Olá, bom dia, como vai você? Hoje são 17 de maio de 2022. Temos levado ao conhecimento denúncias, informações a respeito do descalabro, a respeito da decadência moral e espiritual em que se encontra a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, justificados todos esses desvios de conduta pela Palavra de Deus. Mas eu queria ler aqui para vocês também uma frase secular, frase de 1920, que diz assim Quando você perceber que para produzir, precisa obter a autorização de quem não produz nada, quando comprovar que o dinheiro flui para quem negocia, não com bens, mas com favores. Quando perceber que muitos ficam ricos pelo suborno e por influência, mais que pelo trabalho e que as leis não nos protegem deles, mas pelo contrário, são eles que estão protegidos de você. Quando perceber que a corrupção é compensada e a honestidade se converte em autossacrifício, então poderá afirmar, sem temor de errar, que sua sociedade está condenada. E eu hoje aqui sobre a minha laje, repetindo uma frase que foi publicada, dita em 1920, lamentavelmente, para dizer, para mostrar, para retratar o deplorável estado, a decadência moral e espiritual em que se encontra a Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Estado de Pernambuco, levado a esse Estado pela arrogância, prepotência de um gestor desviado que insiste em se manter num lugar para o qual há muito tempo ele já foi reprovado. Que Deus em Cristo te abençoe.